Diamantino, consegue-te descrever-me o que vê em canto? Ah, talvez... Normal, tipo a baliza, talvez o relevado, talvez também a escala de linha, e canzinhos, pelitos... Cães, pelitos? Cachorranhos. Consegue desenhá-los? Não consigo. E no final da consulta, a doutora pediu-me para desenhar os canzinhos pelitos. E até acho que desenhei-lhes bem. Não sei. Quer que eu tenha pediu-je também? É uma boa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.